Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, graças a Deus, né? Vou mostrar aqui pra vocês uma produção, ou melhor, duas produções, né, que eu fiz aqui usando as minhas sobras. Uma foi usando somente sobra e a outra foi usando cone aberto. Por que cone aberto? Porque são cones que eu não considero ser sobra, são cones que tem bastante ainda, então ele não é praticamente uma sobra, mas é um cone aberto. E quem me acompanha lá no outro canal, que eu já aproveito o momento pra pedir aqui, que se você ainda não me acompanha por lá, vai lá me acompanhar por lá, sair a produção em tempo real, eu mostro certinho a hora que eu tô trabalhando, a hora que eu paro, tá? Então tá muito legal a interação por lá também. Então vou mostrar aqui pra vocês o que eu considero de cone aberto, o que eu considero de sobra, mas antes disso eu já peço aqui, né, se você é novo, ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Morena responsável por esse canal. E se você tá chegando aí agora, é novo, já aproveita, se inscreva aí, ative o sininho das notificações em todas, só assim vocês não perdem nada do que vai rolar por aqui. Pedindo a você também que deixe o joinha, deixe aí um comentário falando o que vocês estão achando do nosso conteúdo aqui, falando se você tá trabalhando com cones aberto, né, agora nesse mês de janeiro, que é um mês aí onde a gente procura usar as nossas sobras, principalmente quem trabalha com encomenda, né, usa aí bastante cone aberto, tem que abrir bastante cone em dezembro, então eu acredito que é um mês que, tipo assim, não tem pra onde fugir, né, a pessoa vai trabalhar com sobra, só se não tiver nada, mas eu aqui tenho muita sobra, então eu acredito que durante esse mês de janeiro vou trabalhar com bastante das sobras aqui, e venho mostrando aqui pra vocês, tentando inspirar vocês, tá bom? Vou pedir a você que se puder assistir um anúncio pequenininho assim, ó, pra tá ajudando a gente aqui com o nosso pagamento, a Morena agradece, se puder compartilhar então, meu, muito obrigada. Então, quero também falar pra vocês, ficar até o final do vídeo se puder, tá, porque no finalzinho do vídeo eu vou fazer a divulgação de uma membra querida aqui, que me cobrou um beijo, meu Deus do céu, vou dar um beijo pra ela, então, fique comigo até o final do vídeo pra você saber quem vai ser a nossa divulgada de hoje. Se você quiser fazer parte do Seja Membro, se quiser ver sua fotinha do seu canal aparecendo aqui durante o vídeo, eu já peço a você que ative aí a função Seja Membro, é apenas R$2,99 por mês, quando quiser cancelar, é de graça, tá? Desde já eu agradeço, e você que fazer parte do Seja Membro, né, você participa de um grupo especial lá no WhatsApp, juntinho comigo, tá? É um grupo, assim, que não tem muito barulho, né, meninas? As meninas aí que já fazem parte do grupo já sabem como funciona lá, então, vou mostrar aqui pra vocês a primeira produção que eu fiz, tá? Vou arrumar aqui o cenário, trazer tudo bonitinho aqui pra vocês pra falar mais sobre essa peça. E eu já começo mostrando aqui pra vocês essa explosão de cores, gente, o que é isso? Eu tô apaixonada nesse tapete. Confesso pra vocês que eu não tenho muito costume de fazer, assim, tapete degradê, tá? E eu vou ficar devendo a vocês também a videoaula desse tapete, por quê? Porque eu não fiz por videoaula, tá? Eu não assisti nenhuma videoaula pra tá fazendo essa lindeza aqui, então, eu não sei falar pra vocês uma videoaula, assim, certinha pra vocês seguirem, tá bom? Mas eu sei que é um tapete muito fácil de fazer. Aqui, esses motivos aqui, todo mundo sabe fazer, né? E aqui, é tapete simples, né? Ponto simples, apenas bloquinho de três pontos altos, então, ele é muito fácil e rápido de fazer. E esse bico aqui também, eu não sei falar pra vocês quem é a professora, de quem é a videoaula, eu não sei, gente. Mas eu vou falar pra vocês de onde eu me inspirei, porque sim, eu me inspirei em uma pessoa e eu vou tá falando aqui pra vocês, se vocês quiserem. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me seguem aqui já conhecem essa pessoa, né? E se você não conhece ela, é só vocês procurarem aí, crochê da Gabi, tá bom? Eu me inspiro muito na Gabi, como mãe, como pessoa, né? Eu amo a Gabi de coração, agora eu sou tia, né? A Gabi tá gravidinha aí e eu me considero tia, né? Então, a inspiração aqui total é da Gabi. E se você não conhece ela, vai lá conhecer, porque ela trabalha muito, assim, com esse tipo, né? Tipo degradê, ela faz degradê de verde, degradê de todas as cores eu já ouvi no canal da Gabi. Então, essa inspiração aqui eu tirei por lá. E eu vou mostrar aqui pra vocês os materiais que eu usei, tá? Mostrando pra vocês que foi sobra. Olha só, pra fazer os squares aqui, eu utilizei o pacífico, né? A cor pacífico da Barroco. Essa cor aqui é a 9482, tá? Muito bonita, por sinal. Usei aqui, na parte da folha, usei a cor 9392, que é o folha da Barroco também. Pra aqui, eu usei o cru, que inclusive, gente, eu não peguei aqui, mas ele tá fácil aqui atrás de mim. Esse cru aqui, ele era uma sobra que ele acabou, tá? Deu pra mim fazer essa base aqui, né? Desse tapete aqui e do próximo que eu vou mostrar pra vocês. Então, era uma sobra que eu usei nos quatro tapetes, mas era o cru fio 6 da Crochetica, tá? E aí, pra fazer esse azul, esse aqui é o azul claro da FFA Barbante. E é exatamente essas cores que tá aparecendo pra vocês. O próximo azul que eu usei foi o azul royal do Dorta, tá? Também fio 6. E pra finalizar aí, usei esse preto aqui, que é da Crochetica, também fio 6. Ou seja, todas as numerações aqui foi fio 6, tá? E eu fiz aí um pazinho de tapete aqui. É se eu não vender na feira, né? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui. Hoje aqui pra mim é um sábado, mas esse vídeo vai sair pra vocês aí na terça-feira. Então, se eu não vender esse pazinho de tapete domingo na feira, eu vou sim tá fazendo a passadeira, porque, meu Deus, tá muito bonito. Então, esse tapete aqui, eu fiz dois, como eu tô falando pra vocês. Um ficou medindo 70 de comprimento por 50 de largura, pesando aí 313 gramas, tá bom? Já o outro, meninas, que tá aqui, né? Agora eu não sei falar pra vocês qual é o maior, qual é o menor. Esse outro aqui ficou medindo 71 de comprimento por 51 de largura, e o peso dele ficou bem maior. Ficou 320 gramas. Os dois tapetinhos aqui, ó, esses dois bonitão aqui, ficou pesando aí 634 gramas, tá bom? Então, vou falar pra vocês que ficou pura lindeza. Pra ser fio 6, eu achei que ficou bem pesadinho, agora o caimento desses tapetes, gente, não tá no gibi. Tá muito perfeito o caimento. Esse bico aqui, pra ele dar certo, eu aprendi a fazer esse bico naquele jogo de corzinha amarelo, que eu já gravei vídeo aí pra vocês, né? Na videoaula da... Como é o nome dela? Da Isabela, né? Então, eu aprendi lá com ela, né, que pra fazer esse bico, pra poder ele dar certo, a gente tem que contar de 3 em 3. Aqui, eu fiz um total de 10 carreiras de base nesse tapete, ó. Contando aqui da parte cru, até aqui a última carreira aqui do azul royal, tem 10 carreiras aqui, tá bom? Se você quiser fazer, se quiser ter aí uma quantidade... Ou se quiser saber a quantidade de cores que eu fiz aqui, ó, vou mostrar pra vocês. São 3 carreiras no cru, 3 carreiras no azul claro e 4 carreiras aqui no azul royal. Depois disso, eu fiz subir a carreira de ponto fechado. E essa carreira de ponto fechado aqui, eu vou falar pra vocês que eu fiz apenas 1 ponto alto aqui no espaço, tá? Na verdade, todo ele foi apenas com 1 correntinha de separação. Eu sempre costumo passar 2 correntinhas, né? Mas eu percebi que no meu ponto, pra esse tapete aqui ficar melhor, tem que ser apenas 1 correntinha de separação. Então, são 3 pontos altos, 1 correntinha de separação, 3 pontos altos novamente pra formar aqui o bloquinho. E na carreira de ponto fechado, eu coloquei apenas 1 ponto alto aqui em cada espaço, tá? Até chegar na parte oval. Já na parte oval, eu fui respeitando o aumento e colocando 2 pontos altos no espaço. Porque na parte oval também, eu coloquei 2 correntinhas de separação aqui nessa parte aqui, ó. A partir dos motivos, tá bom? Então, foi isso. E aí, quando chegou pra fazer o bico, eu tava fazendo 5 correntinhas, né? E aqui na parte reta, eu tava pulando 4 pontos altos de separação. Em toda a parte reta. Quando chegou na parte oval, eu comecei a pular apenas 3. Então, foi 5 correntinhas pulando apenas 3 pontos altos. E não tive problema nenhum pra adaptar esse bico aqui, porque a contagem de ponto, meu Deus, foi certinha como se eu tivesse seguido uma videoaula. Então, se você quiser fazer esse bico e ainda não fez, ou se você tem, assim, uma dificuldade de fazer ele, é só você contar de 3 em 3. Eu aconselho vocês a fazerem todas as correntinhas e virem contando, ó. 1, 2, 3. Então, se tiver que adaptar, é melhor você adaptar enquanto tá fazendo as correntinhas do que ter que fazer toda essa parte aqui e no final perceber que ele não vai bater os pontos, tá? Então, agora, esse foi o degradê de azul. Agora, eu vou mostrar pra vocês um outro tapetinho que eu fiz aqui que ficou lindo também. E a próxima combinação de cores que eu fiz foi essa daqui, gente. A nossa amiga Cléo aí vai amar, mas eu vou contar pra vocês que, assim, eu não gostei muito e eu vou falar pra vocês o porquê. Mas ele tá bonito também, mas não é tanto igual o azul, né? Vamos combinar. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês as cores que eu usei. Aqui, pra fazer os squares, eu usei essa cor aqui, é a cor boneca 9587, tá? Do barroco também, pra fazer o verde ali, ó, eu usei a cor 9392, que é o folha. Eu só tenho esse, tá, gente? Eu só tenho essa cor aqui do barroco. Eu gosto muito do gramado, mas no momento eu tô em falta com ele, então eu tô usando essa cor e eu tenho bastante aqui. E aí, o cru que eu falei pra vocês, né, da sobra do cru, que usei aqui também, que é o cru da crochética fio 6. Usei aqui o lilás da crochética também, fio 6. E usei aqui essa cor aqui, que não tem o nome da cor, tá? Nessa marca aqui, né, que é a marca do Dorta, não vem o nome da cor. Mas aqui, pra mim, eu comprei ele lá no catálogo dele, está como violeta. Só que aqui, eu não considero violeta, eu considero lilás escuro, né? Vamos se dizer assim. Então, tá aqui essa cor aqui também que eu usei, tá bom? E aí, deixa eu passar aqui os detalhes pra vocês. Também eu fiz dois tapetinhos desse aqui, tá bom? E aqui, eu diminuí uma carreira de base. É o mesmo modelo do azul, tá bom, gente? No tapete azul, eu fiz aqui dez carreiras de base, né, como eu falei pra vocês. Só que eu tava com a impressão de que aquele tapete, ele tava maior. E agora, quando eu fui medir o tapete, eu vi que era coisa da minha cabeça, que ele ficou 70 por 50. Então, na hora da confecção, eu não medi, né, fui só por a impressão que me deu. E aí, eu falei, não, vou diminuir uma carreira aqui no tapete lilás, né, que aí ele vai ficar num tamanho bom. Porque esses tapetes aqui na feira, esses tapetes com três square, eu vendo num valor de 35 reais, tá? Então, eu não queria que ele passasse de 70 centímetros, porque já ia sair ali um pouquinho do tamanho padrão que eu faço. Então, eu pensei em diminuir aqui uma carreira e me arrependido de ter diminuído, mas vai ficar assim mesmo. Esse tapetinho aqui, meninas, ficou medindo 68 de comprimento por 47 de largura. Não é uma medida que eu gosto, eu confesso pra vocês que eu acho um tapete assim pequeno, né? Mesmo não sabendo que são poucos centímetros aí que tá faltando, né, mas eu acho um tapete pequeno. E eu não gosto, eu não gosto do formato que ele fica. Fora isso também, eu não gostei desse tapete, porque era pra mim ter seguido a sequência aí do tapete azul também. Eu achei que eu pequei aqui um pouco quando eu coloquei essa carreira de cru aqui, ó. Na carreira de ponto fechado, eu fiz ela no cru. Não sei, mas eu acho que não deu assim um... Não sei, meninas, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que se eu tivesse colocado essa carreira aqui toda no lilás escuro, eu acho que ele teria ficado melhor. Ou então, não sei. Eu não sei o que é que tem nesse tapete, mas ele não caiu na minha graça. Infelizmente, ele não caiu. Bom, esse tapete ficou 68 por 47, o peso dele foi 292 gramas, tá bom? E como eu falei pra vocês, foram dois tapetinhos que eu fiz. E esse aqui, por incrível que pareça, os dois ficou aí no mesmo tamanho. Só que... Ah, o peso, né, mudou. Um ficou 292 e o outro ficou 291. O peso dos dois aqui foi 593 gramas, tá? Então, se você tiver aí pequena e sobrinha, gente, mistura uma cor com outra porque dá certo, tá? Eu tô muito confiante com a venda desses tapetes, né? Porque, assim, ficaram muito bonitos. Eu acabei de tirar foto. Como eu tô falando pra vocês, esse vídeo tá sendo gravado no sábado. E eu já tirei foto de tudo aqui. E vou gravar mais uns dois vídeos aí pra vocês ainda hoje. Então, vocês vão ver essa unha aqui toda detonada e mais vídeo por aí. Meninas, então, é isso, né, que eu vim mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui os quatro tapetes pra vocês verem. Pra vocês me deixarem aí nos comentários qual dos tapetes vocês acharam mais bonito. E pra gente finalizar o vídeo divulgando aí a nossa membra de hoje. Então, vamos finalizar assim, né, gente, com essa imagem linda, maravilhosa. Maravilhosa. Aproveita agora, olha bem e deixa aí nos comentários qual foi o que vocês mais gostou. Eu, na minha opinião aqui, é o azul, né? Claro, o azul ganha em disparada. Mas o lilás também, ele tem seu encanto, né, gente? Ele não tá perfeito. Assim, no meu gosto, ele não tá perfeito. Mas eu não tenho nem como comentar porque eu não gosto de lilás. Então, de qualquer forma, ele não ia ficar bom pra mim. Então, bora lá pra minha divulgada de hoje, gente. A minha divulgada de hoje é uma querida, né? Solta vídeo aí todos os dias, o canal dela já é monetizado. Então, se você puder ir lá, falar que veio aqui pro Morena Crochê e assistir um anúncio lá também, a gente agradece. Porque só quem é monetizado sabe, né? Que é através dos pequenos comerciais que vocês assistem aí que a gente recebe o nosso pagamento. Então, a minha divulgada de hoje vai ser a Luciana Erlich Crochê. Que no primeiro vídeo do ano que eu gravei, eu mandei um beijo pra Jana. E ela falou que não mandei beijo pra ela. Então, vai aí o meu beijo pra Luciana Erlich hoje. Não só pra Luciana, né? Mas nos príncipes dela também. Que eu amo as crianças da Luciana. A pequena princesa também, então, é uma graça. Então, um beijo, minha amiga, pra você e pra seus filhos, tá bom? Que esse ano de 2024 prevaleça aí a saúde na sua casa, a felicidade. É isso que eu desejo pra vocês, tá bom? E pra você que me acompanhou até aqui o final, meu muito obrigada de coração. Eu falei pra vocês, né? Acho que eu falei pra vocês, cada tapetinho desse aqui, eu vendo a 35 reais. Então, aqui na minha mesa hoje, eu tenho um valor de 70 reais, graças a Deus, né? E depois eu venho falando pra vocês se eu vendi, se eu não vendi. Tudo nos vídeos de feira que saem aí na segunda-feira pra vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Meu muito obrigada pra quem me acompanhou até aqui. E eu espero todos vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!